Todo ano é a mesma coisa. Com a chegada de janeiro, começa a corrida para a compra do material escolar. A qualquer hora, as livrarias e papelarias ficam assim, lotadas. Pelo menos uma coisa pode mudar este ano, a lista de material escolar. Com a aprovação da Lei 12.886, que já entrou em vigor, é possível reduzir as exigências dos chamados itens coletivos, reduzindo assim também o peso no bolso dos pais. Realmente eu estou notando uma redução até considerável e considerando até o material que a criança não usa, ou então que é de obrigatório da escola. Então essa consciência para estar tomando as coisas, pelo menos onde minhas filhas estudam, a gente já nota uma certa diferença. Muitos pais ainda não conhecem a lei. Algumas escolas continuam cobrando a compra do material coletivo, como papel toalha e copos descartáveis. Estão do mesmo tamanho, até maiores. Até maiores. Muita coisa. Está tudo mais caro, está tudo mais complicado. A lista da minha filha está bem mais, eu sei que ela também é muito pequena e tem muito material que é creche, que tem coisas que não vem numa lista normal, numa lista de ensino fundamental. Então quanto menor, mais caro. Quem trabalha atendendo os pedidos das listas de material escolar, nota que itens estranhos ou exigências de marcas de produtos estão diminuindo. Não tem muita coisa como exorbitante, né? Os colégios, as marcas também são pouquíssimas, colégios que existem marcas. Mas aqui a gente orienta o cliente, dá opção para o cliente, certo? Para quem acha que vieram pedidos a mais, resta questionar na escola. Eu vou estar observando na escola sim, se isso é legal ou não. Eu vou estar observando na escola sim, se isso é legal ou não.